Baseus DS-10 Desk Mini Soundbar tornou-se uma escolha de destaque para quem procura uma solução de áudio compacta, mas poderosa para seu espaço de trabalho ou configuração de entretenimento. Nesta análise abrangente, exploraremos os recursos que diferenciam o Baseus DS-10, desde seu design elegante e conectividade versátil até sua impressionante qualidade de som, tornando-o um companheiro ideal para aprimorar sua experiência de áudio. Destaques dos recursos. Design elegante e que economiza espaço. A Mini Soundbar Baseus DS-10 Desk apresenta um design elegante e minimalista que se integra perfeitamente em qualquer espaço de trabalho ou configuração de entretenimento. Desempenho de som poderoso. Apesar de seu tamanho pequeno, o DS-10 oferece um som potente e envolvente. A barra de som foi projetada para melhorar a clareza do áudio, proporcionando uma experiência de audição rica e dinâmica. Opções versáteis de conectividade. O DS-10 oferece opções versáteis de conectividade, incluindo Bluetooth, entrada UX e reprodução USB. Desempenho. Os usuários elogiam consistentemente o Baseus DS-10 Desk Mini Soundbar por seu desempenho impressionante. A qualidade do som excede as expectativas para um dispositivo deste tamanho, proporcionando o áudio nítido e equilibrado em vários gêneros. Conclusão. Concluindo, o Baseus DS-10 Desk Mini Soundbar é uma escolha excelente para quem procura uma solução de áudio compacta que ofereça estilo e desempenho. Com seu design elegante, desempenho de som poderoso, opções versáteis de conectividade e controles fáceis de usar. O DS-10 é uma prova de como uma pequena barra de som pode causar um grande impacto. ... ... ... Legenda por Sônia Ruberti